Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Nesse exercício, ele faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos da Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte deste curso. Se você quiser conhecer o curso da Química do Enem, é só dar uma olhada na descrição deste vídeo aqui no YouTube, que tem os links dos nossos cursos e dentre eles está lá o curso da Química do Enem. Um laboratorista precisou preparar uma solução de nitrato de sódio NaNO3 de concentração 80 gramas por litro e tinha disponível um balão de 0,5 de capacidade. Determine a massa necessária para preparar 0,5 litros da solução nessa concentração. Então, vamos lá. Olha só o que a questão pede para a gente. Determinar a massa. Então, a gente está procurando aqui, ó, encontrar o valor de massa. Massa representada pela letra M. Então, a gente está procurando uma massa e, como a gente vai trabalhar aqui com a concentração, a gente tem aqui uma concentração comum, né, que é de 80 gramas por litro, a gente encontraria uma massa em gramas, tá? A concentração comum, ela tem uma fórmula que diz que concentração comum é igual à massa sobre o volume. Aqui, eu tenho o volume em litros, aqui eu tenho a concentração comum. Então, a questão é bem tranquila. Porque se eu já tenho a concentração, eu já tenho o volume, eu só preciso encontrar a massa, é só eu deixar a massa isolada. Como que a gente faz isso? Você pega o volume e joga ele para o outro lado da igualdade. Assim, você vai deixar a massa sozinha, porque você vai ter volume vezes concentração, que é igual à massa. Qual que é o valor do nosso volume? 0,5 litros, vezes a concentração, que é de 80 gramas por litro, vai ser igual à massa. Aí, aqui, você vai fazer essa multiplicação, 80 vezes 0,5. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 8 é 40, aí 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 8 é 0. No final, a gente vai somar esses valores, né? Eu tenho aqui um algarismo que está à direita da vírgula, Então, na resposta, eu coloco a vírgula aqui para ter um algarismo à sua direita. Nossa resposta de 80 vezes 0,5 é igual a 40. E aqui, o litro vai cortar com o litro, porque um está em cima e o outro está embaixo. Sobra unidade de gramas e eu encontrei o valor da massa. 40 gramas é igual à massa. Ou você pode escrever que a massa é igual a 40 gramas, para ser mais completo, de NaNO3, que é a molécula que a gente está trabalhando, né? E aqui já é uma resposta boa aí para o seu professor, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. A gente fez a utilização aqui da fórmula da concentração comum. E utilizando a fórmula da concentração comum, a gente não precisa disso daqui, tá? Isso aqui é a nossa fórmula molecular. Ela é utilizada, você faz aquele cálculo da massa molar, que é a massa que você tem em um mol dessa molécula, se você estiver fazendo o cálculo para a concentração molar, não para a concentração comum, tá bom? Ah, professor, mas eu fiz essas contas a partir da concentração molar. Eu poderia ter utilizado aquela fórmula, emisão é igual a número de mols por volume, ou emisão é igual a massa sobre massa molar vezes volume? Poderia, não tem problema. Só que é muito mais difícil você utilizar essa ferramenta aqui, ó, do que você utilizar a concentração comum. É muito mais direta, é muito mais rápida. Vocês viram, eu só fiz uma conta de multiplicar aqui. Se você estivesse fazendo os cálculos pela concentração molar, pela molaridade, que é essa fórmula que a gente tem aqui, ó, aí ficaria bem mais trabalhoso. Não tem o porquê de fazer isso. Então, é importante que você saiba trabalhar com a concentração molar, mas saiba também trabalhar com a concentração comum, tá bom? Bom, então basicamente é isso. Se gostaram do vídeo, deixem o like aqui. Compartilhem o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço, a gente vai se encontrar em uma próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.